rapaziada, hoje é pronto, faz 3 slides, cara, pronto, vai é isso aí rapaziada, pra você mandar o 3 slides, ó, você vem, paralelo a borda, agachou eita, cara caiu no like, meu amigo, desce aqui embaixo e deixa aquele seu likezão pesado, que esse vídeo tá insano é nóis, bora comigo, rapaziada, pra você mandar o 3 slides, normalmente a galera costuma falar pra você aprender o grind de front, porque é a mesma jogada pra cima da borda, porque você vai ter que deixar o seu peso na perna de trás só que aí é que tá, quando você vai chegar pra mandar o 3 slides, tem duas maneiras primeiro, você vem paralelo a cantoneira, beleza, porque aqui, ó, normalmente eu costumo deixar o meu pé uns 4 dedos mais ou menos pra trás do parafuso da frente e o outro bem no tail, e quando eu vou mandar, eu bato o meu olho, só que o olho de front, com certeza e jogo o pé de trás pra cima da cantoneira e por que que eu falei pra você, é, tem um pouquinho da manha do grind, porque quando você for jogar o 3 slide, você pode jogar como se fosse mandar um grind, ó e aí quando chegar aqui, você vira, porque quando você, você pode ter um pouco de dificuldade de jogar o skate e vir pra cá só que aí quando você sabe o grind de front, você vai bater o grind, e aí quando o seu pé estiver pra cima da borda, você vira e aí vai virar o 3 slide, só que aí que tem um detalhe, você vai ter que mandar com o seu corpo levemente pra frente porque, meu amigo, se ele tiver um pouquinho pra trás, tu toma um rodo pesado mas enfim, não tô aqui pra te desmotivar só cai, manda com o corpo pra frente e depois puxa de volta pra sair na base uma dica, se você estiver com medo cara, tenta encaixar no meio fio, que no meio fio ele fica bem parado então, ó, pega um meio fiozinho aqui como esse, ó vem em paralelo bateu virou acertou por que? aqui, ele não vai deslizar então você vai aprender a dar jogada depois que você aprendeu a dar jogada já caiu o corpo pra frente, já tá fazendo isso aqui do jeito que eu tô fazendo tenta numa bordinha menor, que já corre que aí pelo menos você vai conseguir encaixar deslizar, sentir a manobra pra depois você tá conseguindo jogar em um caixote maior rapaziada, tô aqui então fora as dicas do o cara, ele não sabe falar, mano caramba, cara, tem que fazer isso daí pelo cara, mano eu não mando a manobra, eu tenho que explicar pelo cara olha lá pelo amor de Deus mas é isso aí, rapaziada isso daqui então foi a dica de como mandar frontside e slide obrigado por você ter ficado comigo aí até o final do vídeo segue esse passo a passo que eu tenho certeza que você vai acertar essa manobra, beleza? lembrando pessoal, tudo é questão de prática quanto mais você praticar, mais rápido você vai acertar demorou? obrigado por ter ficado de coração comigo aí até o final do vídeo não deixe de se inscrever no nosso canal porque toda semana a gente posta conteúdo aqui pra vocês e pra você não perder isso, cara não deixe de acionar o sininho porque ele vai ser de grande ajuda pra você quando a gente soltar um videozinho novo aqui pra vocês que você vai receber uma notificação então, rapaziada, se inscreve é muito importante que você ative o sininho porque você vai estar por dentro aí de todo o lançamento de vídeo que a gente solta semanal aqui pra vocês demorou? tamo junto, é nosso bom rolé a todos